em Hell Em 7 cores de morte, se inscreve no canal para na tua vida você tem muita sorte meu amigo, Deus te abençoe, se inscreve no canal, clica no botãozinho e vai, continua. O início do vídeo é só até hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje a gente vai reagir ao que é o que? Sete cores de morte, Dom Makimitsu Noiava do Enigma. que olhos bonitos e apaixonantes, não é mesmo? Muito bonito. Você parou com o beat, por quê? Eu tava fazendo... Você é pago pra isso? Não, eu não sou pago pra isso, mas eu sou... Eu tento. Capa muito bonita, um dos melhores Luas superiores que tem, e ele tá na sequência, né? O Enigma já trouxe, agora só falta o... Não, ele pulou, não. Ele fez... Ele pulou o Akasa, não, pô. Não sei. Que ele é o Lua Superior 2, o Akasa é o 3, e o Kokushibo é o primeiro. Ele tava fazendo na ordem, que porra é essa? A casa é ruim seu cu. A casa é ruim pra caralho, mano. Pô, que isso? Enfim, bora lá? Bora. Mas eu gostei da legenda, tá igual a ele. É, massa, né? É... Olha só... Agora... submit. Não existe, não existe, é um delírio humano Aqueles que clamam no céu ou no inferno Só o vazio eterno Meu pai traio minha mãe Meu pai traio minha mãe Meu Deus Caralho, eu nunca vou trair a Daisy A risada de psicopata É uma canalha, viu esfaqueando ela É isso ai, boa garota Não foi nada disso Caralho É o que foi satisfatório Ai Que isso Ai 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 Escolheu, até que vocês se tornem um demônio Assim como eu Por caçadores, essas crianças foram eliminadas Como já era esperado, claro, eu não senti nada A casa do novo, o que foi meu amigo Não vai mostrar nenhum pouco de preocupação comigo Há 113 anos, derrubou a superamor Ficou me alimentando de várias humanas Amenta minha fome e o cheiro de sangue Tá vindo Ui Ai Cara, quem me suspira, tá? Apenas tem de mim Coce tudo no ar O arco-íris ao norte No meu olhar Sente cores de morte Sim Olha teu pilar aqui Sua rapidez é primorosa Quando eu olho pra ti Só penso que é deliciosa O meu dever é fazer Os que me seguem felizes Por isso, por isso, por isso vou todos absorver Pra que não precisem sofrer Você tá vendo? Minhas armas são leques Eu te juro são afiados O seu irmão já mate Juro que não tinha lembrado Que tenor na comida Eu só tava nascer O clima esfria E você tá percebendo Você não me acertou Eu vejo que você tá vendo Mas o seu noina dá seu veneno Os meus dois leques se estolham Segue congelado na neblina Tá com sangue nos pulmões Tadinha, a cheira ainda respira Você deu tudo de si Mas ainda é fraca Não vai precisar sofrer Depois que eu matá-la Suas últimas palavras Pode dizer Não fique triste No inferno Quer que eu vá Poder ser Ele não existe Se eu falar agora E posso também falar Que fome dá Que fome dá Cheio a minha e te congelar E aí, Pilar Vai reivindicar Foge Veja linda Apenas sente Me encorre Segundo no ar O arco-íris ao norte No meu olhar Acerte cores de morte Yeah Um outro garoto Veio aparecendo Não me interrompo Se estou absolvendo Não tá respirando gelo Que alguma coisa está sabendo Meu amigo a casa porque ele morreu Minhas lágrimas são tão falsas quanto eu Que noite maravilhosa Eu tô tendo Tantas refeições estão aparecendo Talvez Isso Eu vou Gostar Toma Gozo É o seu olhar Já me disseram tantas coisas Mas nunca que eu não deveria nascer Eu já vi tantas garotas Mas nenhuma delas maldoas igual a você Mas só achei que eu te vi lá Nos arrumando em vasco Tá caindo me acompanhando Seu olhar Então eles vão arrancar Tão vendo E que você tava Segurando mal sua katana Então eu peguei Que quer que eu devolva Então por que não vier que pegar Garantar É tão louco o seu jeito de lutar Sem sua máscara, você não é a família Foi até um pouco recente Mas como que ele lembrou essa voz, tá ligado? Ele lembrou mesmo Mas é que ela descobriu o que eu fazia com os entretores Mas ela não entendeu que eu libertava suas dores O moço da sua mãe era igual ao céu Tive a ter visto ela quando ela morreu Sinto seu dano De novo, de novo, de novo Sinto ele correr Meu cor, meu cor, meu cor Minha cabeça cortarão, eu perdi Nem mesmo na morte algo consigo sentir Mas meu coração batendo tão forte Tá, isso aí foi viagem, ó De novo o seu veneno foi incrível Isso aqui foi viagem Acho que agora eu amo, vou Sem que passe para o inferno comigo Foi viagem pra caralho É atório, velho Que a parada da legenda tá colorida foi muito da hora, cara Uma coisa que eu achei legal de descobrir foi que mesmo antes dele virar um Oni, ele já tinha os olhos coloridos, eu achei que ele tinha adquirido isso depois Sempre era mal, né? Toda vez que o Enigma fizer uma música de um lua superior, eu sempre vou comparar ao melhor lua superior e a melhor música de um lua superior, que é a do Giyoko Enigma Ainda não superou aquela, tá? A melhor E eu quero música do Akaza, eu quero saber porque que ele pulou Sacanagem isso aí Enfim, muito bom Pô, mas ele e aquela menininha ali ganhou um casal bonitinho Ah, daria o caralho, rapaz O cara do nada, tipo Te amo, eu ia te matar Vem do inferno comigo Tipo, ele foi viagem pra caralho Vem do inferno comigo, mas ele não acredita em inferno Ele fala que inferno não existe É É, enfim, você entendeu Rapaziada, vamos deixar o vídeo original aí do Enigma na descrição pra você ir lá dar um apoio, deixar o like, escutar bastante Isso aí, deixa o like aqui também Vamos deixar aqui, ó, último vídeo Aqui pra você se inscrever Três toquesinho Você se inscrever Se ativa Pra receber Notificação Do próximo Vídeo É, que vai ser você que fala Me bugou Não se esqueça, se você não se inscrever